Alvo do Flamengo, Neia Claudinho chuta o balde e discute com o treinador do Zenit ao ser substituído Problemas para Sampaoli, time terá desfalque de três titulares amanhã diante do Fluminense no Maracanã pelo Campeonato Brasileiro Grande negócio no Flamengo, clube quer ampliar o centro de treinamento Jorge Lau no Ninho do Urubu Essas e outras a partir de agora no seu canal Rá Flamengo Cola, 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 cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal Continue aí compartilhando os nossos conteúdos Se você ainda não é inscrito aqui embaixo tem um botão inscreva-se É muito importante a sua inscrição, não se esqueça sempre de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos Rá Flamengo 81 Nossa Gente, vem comigo, assiste até o final Não pule-se que é uma parte porque tem muita informação do rubro negro mais querido do Brasil e do mundo Problemas para Sampaoli O treinador argentino não contará com três titulares para o duelo de amanhã contra o Fluminense No Maracanã, quatro da tarde a bola rola Pelo campeonato brasileiro estaremos lá para fazer a cobertura completa desse jogão Bom, o zagueiro Fabrício Bruno e o lateral esquerdo Ayrton Lucas vão cumprir suspensão automática A dupla recebeu cartão amarelo no último jogo e vai desfalcar o Mengão amanhã diante do Flu Um outro desfalque é o volante Eric Pulgar Ele que sentiu aí dores musculares na parte posterior da coxa direita No aquecimento do último jogo do Mengão lá em Curitiba contra o Atlético Paranaense Jogo classificatório aí da Copa do Brasil Ele realizou exames médicos e a situação antes tratada como um incômodo muscular É mais grave do que o clube esperava O jogador não treinou com o elenco nos últimos dois dias E ficou aí sob o cuidado da fisioterapia Ele corre o risco de perder não só o Fla-Flu Mas outros jogos da sequência da temporada O problema físico aí acontece em um momento muito bom para o Eric Pulgar Ele vinha numa crescente, era um homem de confiança do técnico Sampaoli A gente só tem aí que torcer pela pronta recuperação do volante chileno Vamos ver agora como o Sampaoli vai armar o time sem esses três desfalques Bom, no lugar do Vitor Hugo como opções o Sampaoli tem aí No lugar do Pulgar o Sampaoli tem como opções o Vitor Hugo, o Thiago Maia, o próprio Alan, o Gerson Que vem atuando mais avançado Então vai depender do treinador argentino Agora, para suprir as ausências do zagueiro Fabrício Bruno e do lateral esquerdo Ayrton Lucas O Sampaoli pode colocar aí Léo Pereira e Felipe Luiz no time amanhã contra o Fluminense Deixa aqui nos comentários quais jogadores vocês colocariam nos lugares de Pulgar Fabrício Bruno e Ayrton Lucas A sua opinião é muito importante Qual o Flamengo ideal para encarar o Fluminense no clássico de amanhã pelo Campeonato Brasileiro? Bom, vamos falar de uma situação aqui que viralizou, né? O Zenit foi campeão hoje da Supercopa lá da Rússia Ao vencer o CSKA nos pênaltis por 5x4 O Zenit entrou em campo com vários brasileiros no time titular Seis ao todo Robert Renan, Douglas Santos, Duqueiroz, Mantuan, Claudinho e Michael Aí o torcedor vai se perguntar Ué, mas cadê o Endel? Já já eu falo do Endel Bom, na mira do Flamengo O Meia Claudinho não gostou de ser substituído Durante essa partida, né? Que aconteceu hoje Título do Zenit Neste sábado E discutiu com o treinador Ao sair na beira do campo, rapaz O Meia Claudinho foi substituído Aos 17 minutos do segundo tempo Ficou muito insatisfeito Chutou o balde aí Com o treinador É... Dedo na cara Aconteceu de tudo aí Né? No... No gramado É... Ele contestou aí o treinador russo Sergei Semak Demonstrando total insatisfação Ao ser substituído Aos 17 minutos do segundo tempo O treinador do Zenit Resolveu contemporizar A reação de Claudinho e disse Ele reagiu emocionalmente Como sabe Ele sofreu uma lesão Perdeu treinos Estamos tentando manter sua saúde o máximo possível Todo jogador quer jogar São momentos de trabalho Então aí tentou contornar Toda a insatisfação do Meia Claudinho E a discussão aí do brasileiro A diretoria do Flamengo estuda ir à Europa Né? Pra intensificar as negociações O Flamengo já chegou a colocar 80 milhões de reais na mesa Essa primeira proposta Foi recusada pelos russos Então o Marcos Braz Pretende aí Embarcar lá Para a Europa Pra ter aí essa reunião Né? Cara a cara Olho no olho Né? Inloco Pra intensificar as conversas Bom Na coletiva de imprensa O técnico do Zenit Esse que Contemporizou aí a discussão com o Claudinho Ele voltou a afirmar Que o volante Wendel Quer sair do clube Mas não consegue achar um time Aí o torcedor do Flamengo Pode até se perguntar Por que que o Flamengo não contrata o Wendel Já que ele quer sair do time O time quer liberar O Flamengo Trata como prioridade O Claudinho E não coloca nenhum outro jogador Pra não atrapalhar a negociação Não embaralhar Então o Flamengo De repente Pode acertar a contratação do Claudinho E de repente Tentar a chegada do Wendel Que é uma situação mais fácil Né? Porque o jogador já bateu o pé Não quer voltar pra lá Não quer jogar Não foi inscrito aí No campeonato Lá do Nacional Do país Ficou de fora hoje Jogo importante da Supercopa Contra o CSKA Enfim Tá decidido o seu futuro aí Só falta o clube E é um outro jogador Apaixonado pelo Flamengo Só que Foi muito mal conduzida Aquela negociação Né? Flamengo e o Wendel Porque ele usou o Flamengo Lá pra ganhar mais Pra renovar o contrato E agora Tá realmente insatisfeito Passou aí por alguns problemas Familiares Perdeu entes queridos Então é delicada essa situação aí Do Wendel O Flamengo até tinha interesse Naquela ocasião Só que agora Flamengo tá aí com a prioridade O Claudinho Flamengo quer a contratação Do Claudinho Para entregar esse jogador Ao Sampaoli Deixa aí nos comentários O que você acha De tudo isso Bom, vamos falar agora Pra gente fechar o vídeo Desse grande negócio aí Que o Flamengo Quer fazer Para ampliar O CT Jorge Alá O Nindorubu Bom A informação do Lauro Jardim Do Globo É que o Flamengo Vai colocar à venda Os últimos 44 apartamentos Que possui No condomínio Do Morro da Viúva Na zona sul Do Rio de Janeiro E aí com o dinheiro Estimado em 100 milhões De reais No total O clube Pretende Finalizar A compra De novos terrenos Em Vargem Grande Na zona oeste Da cidade Para expandir O CT Do Ninho Do Urubu Ou seja O Flamengo Quer vender Esses últimos 44 apartamentos Que possui Lá no Morro da Viúva Com essa venda Dos 44 apartamentos 100 milhões De reais Aproximadamente Quer colocar tudo No Nindorubu E ampliar Fazendo um dos maiores Centros de treinamentos Do mundo O Flamengo Que já tem aí O melhor do país E o jogador Que chega da Europa Que não conhece Se assusta Como é que o Flamengo Tem essa estrutura Toda Então O Flamengo Quer investir Mais em equipamentos Ampliar Fazer novos campos É a ideia Do Mengão Malvadão Bom A gente volta A qualquer momento Com novidades Do Rubro Negro Mais querido Do Brasil E do mundo Amanhã Domingão A bola rola É dia de Mengão É dia de Fla-Flu Maraca lotado É dia de Campeonato Brasileiro E a gente traz As últimas Do mais querido Do Brasil E do mundo Se você chegou até aqui É muito importante O seu like O seu joinha Ajuda demais Os nossos vídeos Ajuda demais O nosso canal Para participar Do Clube do Rafla É muito simples É só colocar aí clubedorafla.com.br Você pode concorrer A vários mantos Do Mengão E a vários prêmios Ou então Adicionar esse número Que está aparecendo aqui No comentário fixado Ou na descrição Desse vídeo Salva na sua agenda Manda um oi E o resto É você Com a produção E a inteligência Lá do Rafla Inteligência artificial Vamos com tudo Saudações Jubro Negras Bate no peito E diz Isso aqui É Flamengo Valeu